Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora! Aproveita que tá esperando o bolo assar pra eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita pra colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo! Aproveita pra dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos! 10 minutos por semana fazem total diferença pra eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora! Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.